Hoje é dia de reagir aos highlights dos inscritos. Meu último foi no dia 20 de agosto, então eu vou começar pelo mano Guizinho, que escreveu o melhor controle dedão. Novo balanço. Vamos ver o novo balanço do Guizinho. Nossa, mas o crosshair placement tá sujo. Crosshair placement tá estranho, irmão. Tipo assim, você tá acertando tudo, que já é uma boa, mas tipo assim, deixa eu te mostrar. Se liga, rapaziada, olha onde que a mira do Guizinho tá indo toda vez que ele vai fazer uma edição, cara. Repara como que ele mexe a câmera mais do que ele precisaria mexer pra fazer essas edições. Isso é um mau hábito chamado falta de crosshair placement, posicionamento de mira inadequado. E isso faz você perder velocidade por passar tempo demais mexendo a sua câmera de um lado pro outro, ao invés de puxar arma, por exemplo, ou começar uma edição nova. Então você vê aqui que a edição dele é muito mais lenta do que ela poderia ser se ele mantesse o posicionamento de mira correto e o boneco andando em linha reta. Você vê que pra ele atrasar essa edição de quadro, ele tem que andar muito pra esquerda. Tá vendo? Ele praticamente para o boneco só de ficar andando pra esquerda. Mas assim, nesse clipe ele não errou nada, né? Então tá suave. Vamos perdoar. Mas próximo. Mó de partida. Oh, ainda era arena nessa época. Dá um triplo com parede depois, clean. Triplo. Quádruplo. Edição de parede. Triplo. Uau. E meus manos. Peacezinho, clean. Nossa, velho. Que saudade que eu tenho da arena. Ranked é muito bosta, cara. Principalmente aquele explosivo. Nada a ver. Oh, ele matando blackouts, mano. Olha que cone clean, velho. O cara ficou perdido. Olha lá, o cara tá saindo correndo. Ele meteu a parede. O cara ainda atravessou a parede, mas sem problema. Ele vai fazer uma janelinha de centro e depois puxar o cone. Ele nem mexeu a câmera. Olha lá o conezinho aparecendo aqui em cima. Pronto. O cara tá bloqueado. Não tem mais o que fazer. Uau. 158. Ah, porra. Ó. Aí ele já tá com o cross replacement um tantinho melhor, velho. Será que ele deu uma melhorada nisso com o tempo? Porque assim, alguns clipes são bem antigos, né? Mas eu vou deixar a última metade do Highlight pra você assistir quando você chegar aqui embaixo na descrição e clicar nos links de todos os Highlights que vão estar aqui embaixo. E isso é uma boa hora pra te falar que se você quiser enviar o seu Highlight pra eu analisar no próximo vídeo, é só chegar aqui no servidor do Discord, ficar nela. Vai tá um link aqui embaixo na descrição também. E aí você entra no chat, hashtag Highlights, envia o seu link aqui. Vamos pro próximo, que é do Traca, a massa carente. Oi, Luiz. Sou o Traca. Joga 90 de ping. Sou angolano. Pera, na Angola tu pega 90 de ping? É baixo até. Esse Highlight é antigo. Agora estou no PC, é um 4x4. Matei o Yagani. Meu Deus. Olha os cinematics. Olha os cinematics. O que que é isso? Isso é... Mano, isso é anúncio da temporada, velho. Isso é o trailer da temporada. Ó, trocou pra ele. Tá, mas até agora você não vê nada, né, mano? Aê, let's go. Não é pra gastar, não. Na moral, juro por Deus. Mas, cara, esses clipes assim, cara parado. Eu quebro, mano. Olha que viado. O cara... O cara não me não tira, mano. Olha isso. E assim, o tiro pega, corta. Bom, mano, agora que você tá no PC 144, faz outro Highlight, mano. Faz outro. Vai ficar melhor. Próximo, mano. Chablas. Fim. Olha. Olha. Eita. Eita. Ok. Nada mal. Nada mal. Ah, e se tivesse puxado a rampa aqui, mano? Olha, olha, olha. Assim que ele desce no Double, ele coloca cone. E ele toma tiro. Mas imagina se ele tivesse descido no Double com uma rampa. O tiro teria pego na rampa, daí ele cortava a rampa e dava o tiro no cara. Seria pica. Uh, a mamute. A mamute. Porque ele gostava de usar a mamute, mano. Ele gostava da mamute. Olha. Pulou box. Wave vai ideal. Pera, ele joga na Europa? Ai, caralho. Que porra de palavra é essa, mano? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e sete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e vinte e duas letras nessa palavra. Eu acho que ele joga na Europa, mano. Olha, tá tudo em alemão. Próximo do Flock. Que na data que ele enviou era aniversário dele. Feliz aniversário depois de um mês, mano. Que porra de thumb é essa? Uma criança segurando o picaria do TFNSS? Esse não é você, não, né? Esse picaria... Olha o console. Fala da mecânica do console. Tá maneiro pro highlight do console. Digo isso porque, né? Sombras, efeitos, 30FS, ó. Literalmente 30FS. Olha isso. Mínimo de 39. Como que joga assim? E joga bem ainda. Olha. Olha. Ele tá jogando a 5FS mínimo de 50, cara. Eu acho difícil já fazer isso no 240. O cara consegue fazer isso lá. O que essas crianças conseguem fazer depois de se adaptar a jogar 60Hz é incrível. É muito difícil jogar assim em 60Hz, mano. Muito. Próximo do mano GZN. GZN pro player. Passei pra Grand Finals e peguei dó em 3 Cash Cup 2 nessa season. Ele faz questão de falar que é pro player. Vamos ver como é que ele tá jogando. Nossa, 15FS? Meu Deus. Qual época que a gente já assiste até o QFS tão baixo, mano? Nossa, lembra dessa temporada, cara? Na moral. Nostalgia. Ufa. Out, pre-fire? Out, pre-fire? Por enquanto, nada de mecânica. Vamos ver se vai ter. Acho que daqui a pouco, hein? Ó. Nice. Eu acho que esse highlight é um tantinho antigo, né? Nossa, você vê que o cara pra treinar ele só faz Zone Wars. X1 contra Pro. Partida. Tu não vê o cara jogando uma pinha casual. É sempre Zone Wars contra Pro. X1 contra Pro. Achadas? Kaique. Kaique. Olha. Nossa, esse dia ele tava tenso. Esse dia ele tava tenso. Albu. Meu Deus. Meu Deus. Eu odeio quando isso acontece. Cara, esse é literalmente um dos únicos defeitos reais de não usar editing ou release. Você fica preso na edição às vezes. Você fica assim, ó. Preso. Com o papel na mão. Vou deixar o finalzinho pra vocês verem no canal dele. Vamos pro próximo do One. Que já apareceu uma cacetada de vezes. High Hopes. High Hopes. Cara, já. Nem quer tomar dano. Nem toma dano. Não gosta de tomar dano. Quero Taus. Vamos ver. Agora vai ter um free build insano. Quer ver? Vai ter um free build insano agora. Ó, ó, ó. Ó. Falei, mano. Sempre depois dessas pausas assim. É um free build insano. Sempre. Sempre. O clipe foi bom. Ficar parado assim é troll. Melhor do que fazer isso daqui que você fez. Isso daqui assim, ó. Que você fica lentinho chegando aqui perto do cara. Assim, com o pezinho. O cara já poderia ter sentado em você, tá ligado? Você redita o piso. E ao invés de editar esse quadrado, você só deixa esse quadrado. Você vai ficar em cima desse quadrado e vai editar todo o resto. Daí você pula, atira e reseta. E esse é muito melhor. Olha. Olha. Eita. Ele com certeza vai usar o Atom Lease. Próximo do Mano Futsal. Coeiras. Meu Deus. Por que que... Por que que tem quatro barras pretas em volta do vídeo? É ele free build insano. É ele free build insano. É o homem do free build insano. É o homem do free build insano. É um highlight sem edição, né? É só clipe cortado e uma musiquinha de fundo. Só me deixou um pouco agoniado as barras pretas em volta, mas tá normal. Code Olui, rapaziada. Ó, hashtag Code Olui. Tamo junto, futsal. Próximo no ano, o Lukau. Go Stupid. Mais mil reais o Lui Cup. Ah, é. É ele que pegou sem vida, mano. Eu lembro dele. Olha. Foi assim que ele pegou sem vida. Clean. Ó. Nice. Uh. God. Assim, a beat rate do vídeo tá uma bosta, né? Tô tudo borrado. Mas dá pra ver pela borrada que a mecânica da boa. Nice. Olha. Assim, o editor fez o que ele pôde com a qualidade do clipe, mano. Mas, pô, clipe é com uma qualidadezinha melhor pra ficar mais bonitinho. Próximo, mano. K.O.E. FPS. Esse K.O.E. não é pro player, não? Eu lembro do link dele. Isso, Felipe, pô. Meu Deus. Foi fritado ele. Ai, que introdução maneira. Gostei. Cairo. Olha. Uh. Que edição é essa, mano? Esse editor aí cobra 500 por vídeo. Carro. Mano, mas o cara pegou o balde de efeito e fez assim no vídeo, mano. Não use K.O.E. na loja. Use K.O.E. na loja de itens. Não, brincadeira. Pode usar o K.O.E. se você quiser. Mas usa o K.O.E. mais FPS. Você vai acertar mais 200 em vários benefícios. Próximo, mano. K.O.E. Love me again. Nossa. K.O.E. JJ. Blackouts? Uma máquina. Nossa senhora. Que cara f***. Que cara pica. Ele clipou o Black falando de ele. Nossa, que resolução é essa? Essa resolução me lembrou daquele cheat post que o Pegasin postou depois que ele pegou DAW na Cash Cup solo. Esse aqui. Olha o Clint, que cara põe. A resolução do Clint. Melhor resolução do planeta, mano. E os caras ainda perguntam como que ele colocou. Ai, meu Deus. Finalzinha. Finalzinha de Cash Cup 2. Passou pro lado. Nice. Não vai ter ele berrando, não? Ah, tem que ter ele berrando também. Triple. Ó, com nada. Nice. Nossa, esse clip foi clean, mano. Uh! 200. No Power Up. Clean, mano. Próximo, mano. Ghosts. Ainda me marcou no título. O que que é isso? Jerry pegou meu queijo, meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo, meu queijo. Que cara zoeiro. Próximo, mano. Bochecha. Promiscuous. Ei, pal. Ei, pal. Eu ia ter um rock. Não. Oh, eu não pensei. Uh! 200. Foupice. 200. 200. É tudo max. É tudo max. Se não for max, ele nem coloca no highlight. Olha. Passou pro lado e... Max. Sempre. Esse daí tem critérios altos pra clipe. Max. Max. Não vejo nada de errado em fazer isso. É delicioso. E é extremamente satisfatório. Olha. Tipo assim, o clipe não precisa ser nada demais, mas só de ser um HS clean e sincronizado com a música. Mas tá perfeito. Não precisa de mais nada. É isso aí. Tá ótimo. Tá simples. E é tudo HS. É tudo HS. É highlight de mira. O cara só acerta HS. O que que é esse? Ô, maneiro, maneiro, maneiro. Assim, ele pode dar uma trabalhada na mecânica de construção e edição, mas a mira dele tá... Tá pica. Próximo do mano, Shadow. Goosebumps. Ai, meu Deus. O que que é isso, cara? O que que é isso aí em volta? O que que é isso? Tá espelhado. O cara de sensação estranha que eu tô tendo. Imagina se o jogo fosse assim, mano. Caraca, que estranho. O que é isso? O que que eu tô vendo? Isso é um conceito novo? É pra ser conceitual isso daí? Minha cabeça tá derretendo. Shadow foi mal, mano. Tá estranho, velho. Eu vou deixar meu like e tal. Mas tá estranho, mano. O Du até falou, precisa de editor, mano? Precisa. Próximo do mano, o DRAD. Outer Space. Murphy? Pera, não era DRAD? Nossa, mas isso é muito antigo. Vídeo. Definitivamente é um vídeo. Cara, esse highlight é muito antigo, viado. Dois anos! Mais de dois anos, que foi maio. Dois anos e meio, faz um novo. Meu Deus. Já passou dois anos, dá pra tu fazer outro. Você sabe que dá pra postar mais de um vídeo no canal, né? Próximo, mano, colando. Get bummed out. Que mapa é esse? Box Fight. É aquele do Marcos, não é não? O do Marcos tem um bando de grade em volta. Olha. Meu Deus, ele não erra. Ele não erra. Ele não erra. Max. Nice. Gostei. Olha. Nice. Ó. Clean. Ah, põe a minha cara aqui de controle, pô. Tá da hora. Só não gostei da música. A música tá horrível. Não sei de onde você tirou essa música, mas bota ela de volta de onde você achou. Último do meu ex-aluno, Miguelzinho. Também conhecido como Yeshua. Finalmente, Highlight 5. Louis V, menina linda. Ó o Goku. 54, acho que ia ser um 200. Nossa, ele te deu um free-fining muito interessante. A ver que ele tava com a vida. Uh. Esse cara tava perdido. Não era achatado. Aquele clipe, pô. Esse efeito ficou estranho, tá? Eu vou ter que falar. Aquele efeito também não ficou futebol, não. Pra tirar tudo e vir mostrar o motivo dele. Nice. Olha, ficou maneiro. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse react. Se você quiser enviar o seu Highlight, tá ligado? Chega aqui embaixo no meu servidor do Discord, o Canela. Manda seu link lá no chat, hashtag Highlights. Mas por hoje é isso, pessoal. Não esquece de me apoiar usando o código Lui na loja. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.